Aí a pessoa vem lá de São Paulo pra Recife, pra sofrer todo esse calor. Aqui é o deserto, aqui é o fim do apocalipse. E agora, quem poderá me defender? Chegou a torre de saudade, não vou matar mais calor nesse lugar. Agora sim a vida vai ficar muito mais feliz, muito mais alegre. Eu desejo que todo mundo no mundo, na vida, no país, no universo, tenho a oportunidade de ficar no frio, minha gente. Frio! Quem inventou o calor deveria levar... Estou muito feliz com essa nova maravilha. Veja só, uma TechPix Brasil. Ela gela você, deixa você geladinho. Eu quero aplausos, aplausos pra isso aqui. Isso, mais alto, mais alto, muito mais alto. E agora eu vou colocar lá. Não sei, tem que ler alguma coisa? Tem que bater palma? Como é que faz? Bora lá, vamos, vamos, vamos seguindo. Bora, vamos, pega o bonde, vamos e bora. Peso vai me tirar um alívio das costas. Um alívio no cérebro, pelo amor de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Que coisa linda, delícia! Eu lembro da primeira vez que eu comprei um ar-condicionado na minha vida e eu não saía de dentro do meu quarto. Foi antes de conhecer Lidiane, né? Aí, tipo, quando ela me conheceu, eu só vivia dentro do quarto. Aí ela, nossa, vamos conhecer o mundo, vamos sair. A gente só fica aqui trancado. Esse é o mundo acalorento. Eu quero ficar em casa mesmo, em paz. E agora? Agora eu não quero sair mais do quarto. Agora eu que luto pra trabalhar três vezes mais pra pagar energia. Porta, na vida a gente tem que ter conforto. Então a gente tem que trabalhar pra ter os nossos loxos. Ultimamente eu tenho aprendido que é assim. Se eu tenho uma meia furada, eu jogo ela fora e eu compro uma meia nova. Eu acho que a gente só tem uma vida, a gente tem que aproveitar as melhores coisas dela. A gente não precisa se limitar a estar usando uma roupa velha, surrada. A gente tem que nos dar o melhor, a gente só tem essa vida. Se você não tem um filho, se você não tem alguém que você precise bancar, banque você mesmo. Coma aquilo que você quer comer, beba aquilo que você quer beber. Se é caro ou se não é caro, se é aquilo que você quer, você trabalha pra isso. Se tem uma coisa que eu amo, é frio. Eu deveria morar em países muito gelados. Porque eu amo, eu acho muito bonito. Desde os filmes, umas coisas de neve, uma coisa gelada. A pele é outra coisa. Aqui eu fico fedendo a sovaco, aqui eu fico fedendo a suor. Quer me dar um presente pra eu ficar feliz? Me dá um ar-condicionado. Quer me dar outro presente? Tá com uma energia pra mim. Você está lá? Não sei. Vou aprender. Tenho um manual, não vou pro manual. Vou pro YouTube, que no YouTube ensina tudo. Eu acho que é só ligar na tomada, né? Se eu ligar e explodir, eu ficar sem ar-condicionado. Me convenha pra morar na casa de vocês. Ai, que felicidade! Nem que podia ser mais maneiro, não. Pelo amor de Deus. Que negócio pesado. Ai, meu Deus! Já tô com calor. Já me deu calor, socorro. Quanto calor nessa vida. Ai, vai. Ai, quanto calor, meu Deus. Ai, meu Deus. Acho que as pessoas estão falecendo, que passam aqui na rua. O pneu dos carros que passam aqui, tudo derrete. Os pneus ficam tudo derretidos. É muito calor, é muito quente. Não sei como essas coitadas, essas plantas estão sobrevivendo. Nossa senhora. Eu quero ir pra onde? Pra piscina. Eu quero ir para a piscina. Mas o sol tá tão quente que até a piscina incomoda. Aqui tem esse tampão aqui, que dá pra isopor. Gente, tem um cano, né? Um negócio que é pra enfiar nesses buracos aqui. Eu tenho que ler e ver como é a instalação. Eu vou assistir um tutorialzinho rápido no YouTube pra poder entender. Deixa eu ver o que tem embaixo dele. Não sei nem se pode virar ele de cabeça pra baixo. Se eu disser que eu assisti e não entendi nada... Então, o ar-condicionado que eu tinha não era desse de janela. Então veio uma pessoa, instalou aqueles trecos, foi lá pra trás e fez um buraco e fez o negócio todo. Então isso aqui, veio esse treco aqui, ó. Enfiado aqui na frente. Só que também tem um aqui embaixo. E como que eu vi que tem um buraco ali, eu acredito que a água vai sair por aqui por baixo. Precisaria, eu acho que de um caninho, né? Não tem o caninho e ele vai fazer frio agora. Aí eu não sei se eu deixo o tampado esse e esse eu deixo assim. Ou se eu deixo os dois pra ter duas saídas de água, eu não sei. Bom, vou deixar assim e vou encaixar ele ali agora. Só vou transportar e tentar fazer com esse caninho. Fique ali ou eu boto o cano pra aqui pra trás mesmo. Nossa, o treco é pesado pra caramba, viu? Péssima ideia. O cano ficou exatamente no chão. Ou seja, a água não vai passar. Ó, deixa eu ver. Dizer pra vocês ali. Vê se vocês estão entendendo. O cano tá encostado no chão, num piso, num sei lá o que lá. E não vai sair a água. Então eu tenho que remover aquele treco e botar pra trás. Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota caraco. Como é que eu vou remover? Removi os trequinhos aqui e vou botar pra trás aqui. Pronto. Aí agora eu acho que eu vou tampar embaixo pra não ficar, sei lá. Agora o caninho tá assim e vai ficar pra trás. E depois que eu procurar um cano pra enfiar aqui como se fosse uma mangueirinha, aí eu enfio aqui e enfio lá naquele buraco. Por enquanto vai ser assim. Muito buraco, eu sei que tem que comprar alguma coisa. Nesse momento eu não vou comprar nada. Eu vou tascar o isopor. E agora que eu nunca usei esse fogão, não sei como é que faz. Ele não tá ligado na tomada, significa... Ah não, tem uma tomada lá embaixo, tá ligado. Eu tô com essa faca suja aqui. Eu vou esquentar essa faca e vou cortar o isopor. Sei lá como é. Será que é assim? É, funcionou. E vai pelo menos com sabor de chocolate também. Peguei essa faca aqui, que meu amigo Flávio trouxe pra mim. Flávio, se você estiver vendo isso, ignore. Não foi minha intenção. Mas tô necessitando desse momento fazer isso aqui. O bom é que o gás é encanado, não vai acabar. Depois daqui, eu venho aqui e... Traco! Ó. Eu tenho que fazer um corte aqui, que ele tá ondulando. Aí se eu cortar um pedaço, vai ser melhor. Nossa, que calor, meu Deus. Aí eu vou tirar, tipo, como se fosse a distância de um dedo. Tipo, um centímetro, assim, do meio. E junto eles dois. Ó, então esse vai ficar aqui do lado. Bem encaixadinho aqui. E vou botar esse aqui, encaixado pra esse lado aqui. Ó, então eu acho que vai dar certinho. Pelo menos vai isolar. Aqui do lado também eu vou precisar. Deixa eu ver se é essa a mesma largura aqui. Agora aqui, dois pedaços do pó. Vou botar um do lado e um do outro. Vou empurrar ele mais. Traca agora. É, ele tá mais baixinho. Eu acho que eu vou ter que botar isopor também embaixo. Aí ele ficou assim, ó. Aí ele vai ficar baixinho, mas eu acho que dá pra... Pra... Eu botar só o... O... Entendeu? O que eu não faço de gambiarra, viu? Porque, pelo amor de Deus. Custava comprar um negócio próprio pra isso? Custava. Na casa não tem cola quente. Tô precisando urgente de cola quente. Mas como o meu colega disse pra eu comprar palito de fósforo, já vou usar o palito de fósforo pra fixar isso aqui, ó. Chega de eu vergonha, até o sal é refinado e eu aqui fazendo as gambiarra. Se eu tenho uma meia furada, eu jogo ela fora e eu compro uma meia nova. Pronto. Enfiei o treco ali. Agora vamos fazer o teste. Se vai explodir e eu vou ficar com mais calor e ainda com mais raiva, aí é outra coisa. Isso aqui tá tão quente. Nossa, meu Deus. Vai lixo pra lá, que depois é vez de vocês. E agora eu ligo o quê? Só sei ligar o outro, cara, num botão. Frio é mais frio e frio é menos frio. Ventilar, resfriar. Agora sim, a paz reinou no universo. Agora eu senti firmeza. Agora bora levantar essa bunda e trabalhar bem muito pra pagar essa energia, pra poder ficar aqui no geladinho, em paz. Antes de chegar no final do vídeo, eu queria conversar uma coisa com vocês, que é muito importante. Eu tava desabafando com vocês, colocando pra fora. Porque assim, há muito tempo pensando muita coisa, eu tava ficando angustiado e queria colocar pra fora. Então eu coloquei pra fora as minhas opiniões, os meus sentimentos. E eu tava compartilhando com vocês, com as pessoas que vieram me seguir, que vieram me dar apoio. Mas eu esqueci que no meio de vocês também vem um monte de urubu, querendo só saber de carniça, querendo saber de coisa ruim. Que se alimenta de coisas assim, pra ficar jogando hate, tanto pra um lado quanto pro outro. E gosta desse oba-oba, dessa confusão. E eu vou encerrar por aqui, essa história. Não vai haver o segundo vídeo falando sobre, respondendo mais perguntas relacionadas ao relacionamento. Que eu acredito que acabou aqui. Então, eu não preciso ficar jogando ouro pros porcos. Que ninguém vai resolver nada e nada, e não vai acrescentar nada. O que eu já tinha a dizer foi dito. O que ela também tinha a dizer já foi dito. Então, a gente vai seguir a vida e continuar fazendo as coisas legais. Tá tudo bem entre a gente, ela tá vivendo a vida dela, eu tô vivendo a minha vida. E a gente troca mensagens normais, a gente fala normal. E enquanto vocês estão discutindo e criando situações. Tudo bem então? Vamos combinar assim? Vamos continuar com nossos conteúdos sem treta e sem confusão? Vamos lá? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima.